A primeira coisa que vamos fazer vai ser baixar o Git. E o que seria o Git? O Git é uma ferramenta open source. Sempre que vocês ouvirem esse termo open source, quer dizer que é uma ferramenta de código aberto. E foi criada pela comunidade, é de graça, então todo mundo pode usar. E o Git foi criado pela comunidade. E com ele, essa tecnologia do Git permite que a gente crie o versionamento dos nossos códigos. Eu criei uma máquina virtual aqui para mim, no Windows, porque eu sei que a maioria das pessoas utilizam o Windows. E eu vou mostrar para vocês como é que baixa e instala o Git no Windows. E para quem tem Mac, é muito tranquilo. É só baixar, clicar no DMG e arrastar para o application, mas para quem tem o Windows, é um pouco mais complexo. Basta abrir o Google e digitar Git. O que a gente vai baixar é do site oficial do Git. O site é git-scm.com, é o primeiro que aparece na lista. Aí aqui no site de cara vai ter o botão para baixar, que é o download for Windows. Aí basta clicar nele. O arquivo do Git não é muito grande. Para baixar... Então galera, o Git é uma ferramenta que sempre vai ser pedida e sempre vai ser necessária. Independente se você estiver buscando uma vaga, eles sempre vão perguntar se você tem experiência com o Git. E se você falar que não tem, é um ponto muito negativo, até porque não é complexo. O uso do Git é bem simples. E esse é um dos principais motivos que eu estou mostrando. Porque para uma vaga de emprego é essencial. E para um freelancer ou para um projeto pessoal também é essencial. Aí eu estou mostrando logo no início. Porque eu acredito que o ideal é eu mostrar as ferramentas e as tecnologias à medida que vocês forem usando, à medida que forem tendo necessidade. Por exemplo, agora que a gente já criou a nossa página pessoal, a gente precisa de um sistema de versionamento para salvar ela. E é por isso que eu estou mostrando o Git. Então, depois de clicar para instalar, ele vai perguntar qual o diretório. Aí vocês deixam o padrão. Clique em Next. Aqui, Adicional Icons. Não precisa marcar nada. Só clique em Next. Aqui, clique em Next. Use Win, Use Win, Use Win, Use Win, The Obliquous Text Editor. Pode deixar. Clique em Next. Search, clique em Next. Clique em Next. Check out Windows Style, Click Next. Use Mint, OK. Clique em Next. Enable, não. Pronto. Só clicar em Next. Beleza. Pode desmarcar essa opção. E aqui, pode clicar em Launch, Git Bash. Agora que a gente baixou o Git, se você estiver no Windows, você vai ter dois terminais. Um que é o normal, que é o Prompt, SMD. Caso você digite aqui. E o outro vai ser o do Git. Tem uma coisa. Aqui no Git, como a gente deixou configurado, ele já adicionou a variável de ambiente para o CMD. Então, aqui ele já adicionou. Então, sempre você pode acessar o CMD direto. Para testar, para ver se o seu Git está funcionando, você vai digitar git, espaço, menos, menos, version. Aí, ele vai ter que mostrar a versão do Git, ó. É git version 2. Beleza. Se você fez isso e funcionou no seu, se você fez isso e mostrou esse resultado no seu, que é o git version, é porque está funcionando. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma